Olha só que charme, tem até uma parreira aqui pra recepcionar você, Yellow Cake. Eles estão lançando a ponta de estoque, vai ficar definitivo por aqui, né? Ponta de estoque pra você comprar aquele sapato da Yellow Cake feito à mão, com aquela qualidade, só que tem um detalhe, falta numeração. É por isso que eles estão colocando os sapatos na ponta de estoque e você vai encontrar com preço mais de 50% de desconto. Variedade em modelos, em cores, sapatos com aquela qualidade, couro mesmo. E você vai sentir o conforto da Yellow Cake nos seus pés a preço muito bom. Só pra você ter uma ideia, olha só, a variedade de cores e modelos que eles têm aqui. E falta essa numeração, às vezes calçados da coleção anterior, eles estão colocando nessa promoção pra você. Aqui, as sandálias, deixa eu mostrar. Carioca, mostra aqui pra gente, por favor. Sandálias são vários modelos diferentes. Você tem sandálias de dedo, todas em couro, confortáveis a R$ 35,00 na promoção, aqui na ponta de estoque da Yellow Cake. Tem mais, por R$ 35,00 você encontra também sapatilhas. Tem vários modelos diferentes, em camuça, em couro. R$ 35,00, tem essa também, bronze, por R$ 35,00 na promoção dessa semana. Agora, esses, por R$ 40,00, é isso, Andréia? R$ 40,00 você tem vários modelos. Tem sandália também, em camuça, por R$ 40,00. E aqui, alguns modelos de R$ 80,00, só pra você ter uma ideia, em couro, com trabalho na fivela. Tem uns sapatos, tipo escarpão também, por R$ 80,00 na promoção. São vários modelos, esse em croco, por exemplo, branco. Aí, uma ideia pro Réveillon, né? E aqui em cima, são escarpões em pelica. Um conforto, você vai sentir todo esse conforto por R$ 120,00 na promoção. Preços com até 50% de desconto. E acima de R$ 140,00, eles dividem o pagamento pra você em duas vezes. Esqueci de falar que R$ 120,00 é o mesmo preço da bolsa, né? O mesmo preço dessa bolsa, em croco, pra você, aqui na Yellow Cake. Tem outros modelos? Esse outro também, por R$ 120,00, uma promoção excelente que eles estão fazendo. Venha sentir todo esse conforto. Sapatos feitos à mão, aqui na Yellow Cake, uma ponta de estoque que vai ficar direto pra você. A promoção, eles estão mantendo até sexta-feira, horário de segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábado, das 10h às 18h, domingo não abre. Rua Doutor Mário Ferraz, 329, no Jardim Paulistano. Quem conhece a loja, pode conhecer também a ponta de estoque. Eles vão adorar. Qual é o telefone, Andréia? 329-6800. Olha, demais. É só você sentir. Yellow Cake.